Mais uma geração de aviões de combate da FAB, que já eram velhos e de segunda mão, vai ser aposentada à espera de novos caças, que ninguém sabe quando virão. Os Mirage 2000, aviões supersônicos responsáveis pela defesa do espaço aéreo, foram comprados em 2006 para serem usados por no máximo cinco anos. Seria o período para o país escolher os novos caças, mais modernos, de quarta geração. O projeto de compra e transferência de tecnologia, chamado FX2, foi lançado em 2008. O custo estimado no mercado é de até 6 bilhões e meio de dólares. O governo ainda não decidiu que aviões vai comprar. E os Mirage, que já deveriam ter sido aposentados há dois anos, vão sair de circulação em dezembro. Está praticamente descartada uma decisão da presidência da república sobre o projeto FX2 para este ano. A função dos Mirage é defender o espaço aéreo, principalmente daqui do planalto central, da capital do país. Para substituí-los, a FAB modernizou outro modelo de caça, que tem entre 30 e 35 anos, o F5. Mas a própria aeronáutica reconhece que, mesmo depois de modernizados, os F5 não se equiparam aos Mirage. Em 2009, Brasil e França chegaram a anunciar a compra dos caças franceses Rafale. Depois, o governo brasileiro voltou atrás. Além dos aviões franceses, estão na disputa outros dois caças. Um americano e outro sueco. A proposta das empresas vale por mais seis meses. E a Rússia, que está fora do projeto FX2, fez ofertas informais. Esta semana ofereceu leasing para equipamentos militares, incluídos os caças Sukhoi. No Ministério da Defesa e na Aeronáutica, ninguém quis falar sobre a compra dos caças. Em nota, a FAB reafirmou que a decisão é da presidente e reconheceu que a defesa aérea com os F5 não é a ideal. Para esse especialista em segurança e defesa nacional, os F5 são uma solução paliativa, temporária. Ele lembra que países vizinhos com menos recursos já investiram em caças mais modernos e que a situação do Brasil é estratégica. O Brasil é um país que tem água, é um país que tem alimento, é um país que tem enormes recursos naturais e que tem energia. Nós vamos ter segunda-feira aí um leilão do pré-sal. Então, um país como esse não pode prescindir de defesa. Abrir mão dessa defesa é alguma coisa que pode ser extremamente prejudicial.